Vamos embora rapaziada, bora pra mais um draft, olha o Gino lá, mas não vamos pegar esse porque o 97 apareceu e eu tenho a esperança de ele aparecer de novo, tá, peguei o Zidane pra gente começar com meio campo ofensivo, esponsas, Zidane 97 mano, e olha, tá muito perto do UFC, tá, eu vou fazer sorteio perto do lançamento do jogo, então fica ligado no meu Instagram, arroba lucasdscordeiro, já até tirei a barba, só pra fazer o sorteio pra vocês, beleza, segue lá, o meu insta tá aqui ó, na descrição e também no meu primeiro comentário fixo, se eu lembrar, mas na descrição certeza, manézinho, David ou Ben Yender, vamos de mané, cara o negócio é o foots né mano, vocês que acompanham o canal, nos últimos dias a gente conseguiu vários absurdos, e é só continuar nessa pegada, tá, continuar com os foots absurdos, é pedir muito Doniê? Será que é pedir muito? Esse draft aqui não me parece tão promissor, mas se não for promissor não tem problema, a gente pode mandar ele embora e montar outro, vamos de volante, Rice, Ricezinho, agora rapaziada, momento patrocinador, mas esse patrocinador é para maiores de 18 anos, se você não tem 18 anos, você vai pular essa parte, beleza? Temos aqui a Blaze, eles tem um novo joguinho chamado Slide, eu vou mostrar aqui como funciona pra vocês, eu tô com 5.600, e aí eu tenho que acertar o alvo, então por exemplo, eu vou botar aqui 800, tá, e vou botar um alvo 2x, e o que que acontece? Tem que parar em 2x pra cima pra eu ganhar, essa rodada que vocês estão vendo? Eu não joguei, tô fora, mas agora eu vou entrar, então eu entrei com 800, ó, já saiu do meu total, e se cair abaixo de 2x eu perco, tá, e lembrando que isso aqui é entretenimento, você pode ganhar, você pode perder, você não vai ficar rico, beleza? Você não vai ficar milionário, a parada aqui é você se divertir, jogar e se divertir, ganhar um pouquinho, perder também, e assim você vai. Ó, eu vou perder, acredito eu, hein, vai parar no 0 ou no 1, parou no 1, eu perdi. Eu vou tentar recuperar porque eu vou de novo, tá, 1.33x, acabei perdendo, vou botar 800 de novo, notem que saiu mais o meu total, agora eu tô com 4.000, e tem que parar em 2x isso aqui, mano, pra gente conseguir recuperar pelo menos. Vamos ver o que que vai rolar, vai girar em 2, 1, girando, bora, bora, 2x, 2x, 2x pra gente, vai dar ruim de novo. Vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom, antes recuperou, tá, da primeira rodada. Agora é o seguinte, mano, eu vou botar aqui 500, 2x de novo, pra ver se a gente consegue sair com mais do que a gente entrou, tá, basicamente isso, sair com mais do que a gente entrou. Vai girar em 3, 2, 1, tá valendo. Lembrando mais uma vez, gente, parar maior de 18 anos, se você tem 18 anos, beleza, se você não tem, não era nem pra você estar assistindo aqui, é pra pular, vai cair no 27, no 5. 27, bom demais, bom demais. Então, mano, saímos com o lucrinho, deu certo, eu perdi uma, ganhei duas depois, saímos com 6.600, tá. Quem quiser fazer parte aqui pra entrar é muito fácil, você faz sua conta, dá pra depositar via Pix, então o dinheiro já cai na hora pra você começar a jogar. Eles têm suporte ao vivo aqui, então qualquer problema com a plataforma, você pode vir aqui no suporte e conversar com eles. E se você usar esse cupom aqui, ó, LUKE, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis pra você jogar nos jogos originais da Blaze. E não esqueça, sempre muita responsabilidade. O pensamento de jogar aqui é o entretenimento, só isso, tá. Não pense que você vai ficar milionário, rico ou outra coisa. Isso aqui é entretenimento. Vamos lá, então, pro zagueiro, a zaga tem que ser braba, né? Nossa, o time tá muito ruim, hein? Na moral mesmo, rapaziada, tô aqui falando com vocês, mas a gente que tá sempre montando draft, já dá pra... Já tem uma noção, né? Quando o time vai sendo montado aqui, vem que não tá legal a coisa, a não ser que no banco de reserva as coisas melhorem muito. Zarrar. O problema é que a gente vai ter muita posição pra mudar o time titular, né? Pra fazer uma melhora. E aí nem sempre a gente consegue essa quantidade de jogadores bons no banco. Riquelme. Beleza, beleza. Tá ficando um negocinho aqui, organizadinho. Derreia. Derreia. Entrosamento a gente tá com 26. Entrosamento tá legal. O problema é que, ó, o Stones, meio campo central aqui, o atacante. Então a gente tem que conseguir, no mínimo, umas quatro cartas boas, tá? No mínimo. Goleiro reserva já não foi legal, então vamos com o Ramiro. Tem que ser o zagueiro. Tem que ser um zagueiro. Pô, mandou lateral, a gente tá bem, né? Lateral esquerdo, lateral direita. Essa é a parada. Vou pegar o Nuno Mendes, que numa dessa a gente bota o Riquelme no meio campo. Rapaz, mais lateral, hein? Mais lateral. É o dia dos laterais. Deixa o Zaha que tá com entrosamento no máximo. Olha só. Meio campo ofensivo. Deixa eu ver. Dois meio campo ofensivos. Esse aqui faz o ataque. Esse aqui faz meio campo direita e ponto esquerda. Eu vou pegar o Mertens, então. É, não tô vendo futuro pra esse time. Uma pena, hein? Eu acho que a gente vai ter que mandar esse time embora. Goretzka já melhorava, melhoraria aqui muito. E ainda ganharia entrosamento. Seguimos. Opa, Camp Bell. E temos também aqui Vampires. Agora a parada é o seguinte, né? Não veio um futzizinho sequer. Até o Debrunitotti apareceu aqui, velho. E ele vai entrar aqui, tá? Não tem jeito. Mano, pior que o entrosamento do time tá bom, né? O time voaria, mas precisava de umas cartas melhores. Rapaz, aí veio o Pogba 97, mano. Será que a gente ganha entrosamento? Não, pior que não. Mas deixa ele aqui. O ataque ficou responsa com o Mané e Pogba. Faltou uma futzizinha, responsinha pro nosso time. E um zagueiro bom também, né? Um zagueirinho ali diferenciado. A gente tá com Stones. A Wai Aoran, mas ele tem cartinha futz também, que é muito boa. Por sinal, veio esse zagueiro aqui, ó. Poderia fazer isso. Perderia entrosamento também. Mas eu prefiro ir até com Stones. Vamos aqui com esse zagueirão alemão. E pra fechar, Benzema. Tá. Vamos ter que mudar outro time. Não tem outra. Vamos confiar na 4-3-3, então, tá? 4-3-3 ofensiva. Tem já o Balak. Botaria ele na ponta esquerda. Ele até faz realmente a ponta esquerda. Tem o Figo. Mas esse Figo aqui, velho, ele tem cartas melhores. Então, vamos fechar com o Balak por enquanto. Primeiro atacante. Caramba, mano. Tamo levando azar aqui na sequência, né? Parece um cara bom, um cara ruim. E agora, um cara bom? Eto'o. Eto'o 96. Tem até melhores. Vai, tem aquele Henry 98 que é maravilhoso. Primeiro meio campo central. Modric Tots. Brabo. Meio campo ofensivo. Opa. Temos uma Futs aqui, hein? Mertens 95. Tem também o Fekir. Mas o Mertens tem números incríveis, né? Ele tem 5 barra 5. Olha isso. Mano, ele joga no ataque também. E a condução dele é um absurdo. Até o físico dele é legalzinho, né? Ele tem várias características. Então, ele vem pra ser titular do time. Outro meio campo central. Cadê o De Bruyne 99? 97. Tá de bom tamanho. Tem também aqui o Enzo, hein? Tá, vamos de De Bruyne, vai. Vamos de De Bruyne. Esse time já é mais animador. Uma trinca legal ali no meio campo. Primeiro zagueiro. Esse Varane aqui sabe o que faz com a bola. Mais um zagueiro. Mais um zagueiro. Boa. Beckerzinho também é apelão, mano. Aqui, ó. Dois zagueiros apelões pra dar aquela força. Na lateral direita. Hakim. Tá? Não é tão ruim assim. Ele mesmo tem cartas melhores. Por isso que eu falo que não é tão ruim assim. Mas é uma cartinha bem boa. E o Closter, mano, que é bem apelãozinho, tá? 95, mano. Ele tem praticamente tudo acima do 90. E aí, simplesmente exagerou aqui com o Closter, mano. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Faz parte. Faz parte do FIFA. No gol. Eu vou pegar esse goleiro, acredito eu, ou esse? Deixa eu ver. Ou o Cobel, né? Acho que Cobel é mais jogo. Ó, a classificação desse já ficou bem melhor. 94, só do time titular. Se a gente conseguir um lateral direito, um goleiro e um atacante melhor... Tipo, o Wander Saad já apareceu. Tá vendo? A gente tem chance de ter um time aqui realmente muito forte. Lateral direito, boa. Não é o melhor dos melhores, mas já é um pouquinho melhor que o próprio Hakimi. Então, a gente bota ele lá na lateral direita. A gente precisa se preocupar com o ataque. Mano, é conseguir um atacante. O resto dá pra encarar, tá ligado? É conseguir um atacantezinho pra trazer alegria aqui pro nosso draft. Temos aqui mais... Opa, Chua Meni. Ele faz meio campo central. Então, tá tudo bem. Vem pra cá, 94. Atacante, Donnie. Tem que mandar um atacante. Estamos pegando os caras aqui brabo, mas a gente precisa de um atacante. Se aparecer um ponto esquerda... Não esse aqui, tá? Um melhor que esse. Até peguei esse. O que acontece, ó? Ele vai dar entrosamento. Por isso. Mas eu queria um ponto esquerda bom de origem. Tá, aqui foi melhor. Temos o Grealish. Tem um Grealish lá na ponta esquerda. Boa. Agora eu tenho que focar no ataque, mano. Tem que focar. Tem que vir o atacante. Tem que vir o atacante. Na moral. Uh, caramba. Temos aqui o Córdoba 97. E aí, quem é que perde, hein? Varane ou Becker? Mano, eu vou tirar o Varane. Mas por conta de entrosamento mesmo. Caramba, esse Córdoba aqui, ele é um absurdo. Joga de lateral direito também. Eu posso até meter ele na lateral direito se eu quiser reforçar mais lá. Ele tem um ritmo insano. Finalização absurda, tá? Quer dizer, finalização absurda, não. Condução, defesa e física absurda. A finalização, ele ganhou um upgrade forte. Por isso que eu falei absurda. E aqui, ó. Tem muita característica. Uma dessas, ele vira até lateral direito mesmo. Mas deixa ele ali por enquanto. Atacante. Caramba, tem que vir um atacante, pô. Senão a gente vai morrer com aquele cara 78. Eu não vou continuar com esse time, não. Com esse ataque. Vem todo mundo ou vem atacante. Bora, um atacante bom. Ah, não é possível, mano. A gente vai morrer com aquele atacante na mão, cara. Que isso, velho. Não é possível, mano. Mó time da hora. Cara, um time animal. Faltou um atacante. Mano, não é possível. Deixa eu ver se o Heitor faz o ataque. Pior é que não, velho. Pior é que o Heitor não faz o ataque. Só se eu botar o de bala. Mas, mano. Faltou um atacante e responsa. Vou ter que montar outro time. Inacreditável. Mano, timaço. Defesa absurda. Meio campo, nem se fala. Mas, faltou alguma coisa ali. Faltou muito, na real, no ataque. Que pena, velho. Que pena, mano. Vamos para mais uma, então, rapaziada. Já começamos aqui com o Balak. Messi ou Lúcio? Eu vou pegar o Balakzinho. Deixa o Balakzinho aqui com a gente. É uma Tati que tem 2 SA. Então, pode vir um Benzema 99 aqui. Poderia, né? Mas, vamos com o Gulitão? Tem um Eusébio. Eu gosto do Eusébio também. Deixa o Gulitão aqui. Deu Piero. Temos aqui já algo bom, hein? O ataque, então, rapaz. O ataque, Fernando Morientes, não, né? Ralandim, próprio, tem cartas melhores. Vou pegar o Kane. Deixa o Kane aqui. Bom, pelo menos, todo mundo acima de 90. Não vem a nenhuma futsa ainda. Mas, continuamos uma pegada boa aqui no meio campo. Temos agora o Veiga. Esse aí não foi que aceitou a proposta Arábia Saudita e o Cross ficou pistola com ele? Comentou? E, para tudo, temos aqui um futsa que eu não testei ainda, não que eu lembre. 98, Marquise. O que é isso? Que cartinha embaçada. Dá 5 barra 5 aqui. Dedicação alta na defesa, no ataque. Mano, que carta é essa, velho? Não, na moral, na moral. Eu estou de cara. Sério. Ritmo 96. Relezação 96. Passe 98. Condução 98. Defesa 93. Físico 94. O cara é quase tudo 99, tá? E olha quanta característica. Mano, o que é isso? Que carta apelona? Talvez a carta manda as mais apelonas. Deixa eu ver com o Bust agora. De entrosamento. O que ele vai aumentar aqui? Aumentou em passe e em físico. Que isso? Estou chocado com essa carta aqui, mano. Um Arquise 98 é simplesmente um monstro. Já temos uma carta muito, muito poderosa. Agora, na defesa aqui, vamos pegar. Esse francês, mas a gente vai ter que melhorar essa defesa. Do ataque ali, do meio campo, está bom. A gente não precisa mexer em muita coisa. É claro que eu queria um atacante melhor que o... Nossa, mais uma carta embaçadíssima, mano. É dia de futs embaçado, tá? Esse é outro que aqui, mano. Ele é diferente. Ele é diferente. Córdobazinho, 97. Lateral esquerdo. Boa, boa, boa. Não foi tão ruim assim. O próprio Nuno Mendes aparece aí, às vezes, 93. Eu não sei se eu vou com ele. Fran Garcia. Tá, vamos de Nuno Mendes, vai. E na direita? Simplesmente. Que isso, Doni aí? Rapaz, difícil escolher, hein? Dois Zanetti numa só, tá? Qual a chance disso, mano? Dois Zanetti numa só. Não lembro de outra vez que aconteceu isso. Cara, o Zanetti é brabo, né? Mas acho que o Fernando Hierro é mais completo que ele, por incrível que pareça. Olha lá. Defesa, físico, condução. Mano, o Fernando Hierro é mais completo, tá? Tem dedicação alta. O Zanetti também tem... Os dois são brabos, vai. Os dois são brabos. Difícil escolher um aqui, mano. Se eu quiser pelo overall, eu vou pelo Zanetti. Mas o Hierro tem mais velocidade, finalização, passe. Condução, perde na defesa por um ponto e tem mais físico. Vamos de erro. Vamos de errinho. E no gol, simplesmente... Nossa, que foi ruim, hein? Deixa eu pegar... Nossa senhora, mano. Vai um Pickford mesmo. Tá. Temos o time 93. Quero um goleiro melhor, um zagueiro melhor e um atacante melhor. Fico até com o Ballack fora de posição. Se Doni aí colaborar e mandar essas cartinhas que eu pedi. No gol, já vamos pegar o Dudu, que não é melhor as opções, mas melhor do que o Pickford. Lateral esquerdo, zagueiro lateral direito. Boa. Van Dijk vem em boa hora. Van Dijk vem em ótima hora. Fechamos a zaga. Praticamente isso. Rapaz, Doni aízinha não faz isso comigo, mano. Tem o Alaba. Pô, ele faz lateral esquerdo? Ele faz lateral esquerdo, hein, mano. Tô pensando... Só que tem o Theo aqui, que é muito forte também. Rapaz do céu. Quem vocês escolheriam aqui, rapaziada? Theo ou o Alaba? Mano, o Alaba é muito bom, velho. Ele só perde no ritmo, praticamente, pro Theo. Vamos pegar o Alaba, vai? Deixa o Alaba aqui. A gente usa ele de lateral esquerdo. O meio campo tá legal, mas é claro que sempre os jogadores aqui são bem-vindos. Petit, jogadores bons, né? Seria bom demais. Só que eu queria pegar mais entrosamento. Eu acho que vou pegar o Gavi. Só pra fechar entrosamento aqui, ó. E vamos confiar no ataque agora. Ó, temos mais Icon. Beleza. O dia dos Icon, né? Tá vindo o Icon pra caramba. Ronaldinho, que isso? Vamos trazer o Ronaldinho. Numa dessa a gente bota o Ronaldinho lá de SA e bota o Del Piero, o gulitão ali, mano. De centroavante. Que isso? Não para de vir cara bom. Grave, hein, Bet? Outro que é muito brabo. E aí quem vai perder a vaga vai ser o Gavi. Rapaz, mano. Que meiuca brabíssima. Mano, se vier um atacante aqui, respond... Vou ter que pegar. Vou ter que escolher. Vou ter que escolher. Eu sei que ele tem cartinha 99, mas, mano, não vou rejeitar num time desse nível que a gente tá montando. Bernardo Silva, vem pra cá. Tá, faltou um atacante mais brabo que o Kane. Mas eu acho que eu vou fazer uma loucura. Botar o Ronaldinho Gaúcho de SA e botar o Del Piero ali, velho. De atacante. Faltou só um atacante realmente muito, muito, muito brabo. Ah, não tem o Benzema. Tá maluco. Nossa, eu fiquei pensando na ponta... Esquece o que eu falei. Acabei de pegar o Benzema, mano. Maluco, maluco, velho. Que isso, mano. O cara tirou o Benzema. Tá ligado? Ficou falando muita besteira. É nem com o cu? Não. Deixa eu pegar o Keane aqui. Só pra gente ganhar mais entrosamento. É, que time, hein, manos. Muito icon, muito foots. Dá pra fazer um 94, acho, hein. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar o pick four. Vou merecer um 94 esse time. Cara, o banco tá muito brabo. O time inteiro tá brabo. Deu 94, ó. Subiu pra 94. Que isso, gente. Vai testar esse Marquise aqui maravilhoso. Peguei o Paulo Sérgio aqui, o treinador. E esse é o nosso time, tá? Esse Marquise, eu quero muito testar ele, mano. Esse cara deve ser uma máquina no campo. Não é possível, né? 94 de classificação. Que time maço. Vamos ver o nosso adversário. Tem o Grealish. Quero testar esse Grealish ainda, mano. E, bom, a gente vai tirar o Keane e vai botar o Benzema. Por enquanto, eu não vou mexer mais do que isso. Ah, não. O Alabá também na esquerda. Vai, quero testar esse Alabá aqui lateral esquerdo. Talvez depois eu faça o seguinte. Trago o golitão pro meio campo central e boto o Ronaldinho Gaúcho lá. É uma, hein? É uma ideia. Rapaz, ó, o Grealish já chegando bem, hein? Boa bola. Boa, jogou no goleiro. E o Grealish vai fazendo diferença por enquanto, tá? Tá jogando muito aqui nas costas do... Do Ierro. Boa chegada do time. Ah, passei errado. Passei errado. Nossa. Vai me dar um contra-ataque perigoso. Quer dizer, pra eles, né? Martízio, boa bola pro Del Piero. Uh! Uh, Martízio pegou a bola do meio campo, mano. E ele correu com uma facilidade incrível. Ele é um monstro. E aí o Del Piero fez o que sabe fazer. O gol. De novo, Grealish. Ele que tá... Fazendo tudo pro time dele. Ah, não, né, ó, Córdoba. Pelo amor. Ó, o Del Piero. Que... Que... Isso. Deu Piero. Acabando com o jogo. Rapaz, ele foi pro lado, foi pro outro, foi pro lado. Chutou muito bem. Boa bola no Del Piero de novo. Mano, Del Piero tá... Enchendo o saco demais. Boa jogada. Vem Zemar. Tentou por cima, não deu, velho. Já? Mano, o cara desistiu do nada, beleza? Tinha jogo, hein? Ele não tava tão mal na partida assim. Melhor pra gente. Rapaz, esse cara também tá com o time muito brabo, mano. Olha isso. Que isso. Grande jogo. Torço por isso, Caio. Deu o Piero. Ah, perdeu no... Pai, quase recuperou, mano. Quer dizer, dava pra tentar recuperar, né? Quase não. Passou longe. Nem tentou. Pô, aqui é o Pelé 99, né? Esse é um grande problema pra gente. Olha que bola fácil que ele achou. Boa, Córdoba. Se ele passa, ele faz o gol, mano. Pelézinho. Nossa, faz tudo sozinho, né? É um absurdo. Olha o presente que eu dei. Boa. Benzemazinho carrega bem. Deu uma adiantada ali, quebrou. Córdoba. Ai, Córdoba. Ai, Juiz deu pênalti, mano. Não. Que isso, velho. O cara chutou. Mano, esses pênaltis no FIFA é de dar nos nervos. Na moral, foi nada, cara. Foi nada. Foi nada. Foi nada, mano. Na moral, velho. Na moral mesmo. Boa. Boa. Tem Benzemar, tem gulitão. Tem muita gente boa na cabeça. Benzemar. Assim começa o azar, né? Não vai entrar de nenhum. Ó, Benzemar de fora da área. Sempre alguém na frente. Arquísio. Boa bola. Jogadaça. Ai, mais um perdido, pego. Boa bola. Vai, Benzemar. Benzemar de fora da área. Pra fora. Olha a zebra, hein? Olha o Thien Riri. Boa. Vai, Labar. Ficou pra trás. O cara foi levando a bola de uma forma ridícula. O Valabar não conseguiu. Bloquear. Ronaldinho Gaúcho tá no jogo. Benzemar tem a menina. Pelé tá na tela. Boa jogada. Ronaldinho Gaúcho cruza. Faz. Isso. Marquísio. Tinha que ser ele. Empatamos. Tamo no jogo. Ronaldinho entrou bem. Escapa na marcação. Vai embora. Benzemar. Ai, quase, velho. Não consegue aproveitar desperdiçam a chance. O Ronaldinho entrou muito bem, mano. Que defesaça do goleiro, Viane. Se não fosse ele, a situação do time podia... Deu o Piero. Ai, velho. Que jogo mentiroso, mano. Bola pro Benzemar. Golitão. Uh. Boa. A mexida pro Golitão no meio. E o Ronaldinho na ponta lá, de S.A. Ó. Melhorou muito o time. Olha isso. Caramba. Quase tomamos já. Hum. Vamos tomar. Vamos tomar. Certeza. Certeza. Todo o lance desenhado pra gente tomar o gol, mano. Boa jogada. Alabar. Mano, tá difícil achar espaço aqui. Pô, Marquise. Deu o Piero. Deu o Piero. Vamos, Deu o Piero. Vamos, Deu o Piero. Uma bobeira dele absurda. Mano, eles bateram uma cabeça ali gigantesca. Deu o Piero tava muito esperto e fez. Finalmente a gente conseguiu aproveitar uma oportunidade na cara. E não foi na trave e nem o goleiro pegou, mano. Mas calma que tem jogo, tá? Tira daí. Caboço. Caboço. Rapaz, o jogo foi pegado, hein? A gente perdeu muito gol na cara, mano. Não pode. Aqui o gol que definiu tudo, né, mano? Se acontece comigo, eu ia ficar muito pistola, velho. Ainda bem que foi pro lado deles. Vamos terminar por aqui. Marquise é muito bom. 98, ele toma conta do meio campo. Nosso time tava bem legal. O time do adversário também, né? Pelé, 99. Henrique, 98. Bastem ali, 95. Enfim, dois timaços. Um jogaço. A gente termina por aqui. Mais uma cartinha épica. A gente conseguiu testar no FIFA. Tamo junto e até mais.